Fala rapaziada, fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos dar continuidade aqui, tá? Capítulo 10 da Alfânica, lembrando que a gente tá jogando muito difícil, rapaziada, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí, já deixa aquele like que mostra que isso fortalece demais. Lembrando que esse aqui é o primeiro jogo da franquia, tá? Uncharted, então vamos lá família, é... muito prazer aí, tá? Eu sou o Junior, e vambora. Deixa eu só ver se tem algum tesouro aqui nessa chaminé, aparentemente não. Será que eu tenho que pular pra algum lugar ali? Acho que embaixo aqui mesmo, né? Só, só se joga. Deixa eu só dar uma olhada aqui pra ver se não tem nenhum tesouro, né? Que geralmente fica uns tesouro escondido pelos cantos aqui, ó. Dá só uma olhadinha rápida e vambora. Devem ser todos os registros dos barcos. Parece que ainda está em bom estado. Ei, dá uma olhada. Parece ser isso. Esperanza. Vindo de Eucayal, no Peru, carregando 800 barras de ouro, 1200 de prata, esmeraldas, máscaras de ouro e enfeites. Nossa, lendo em espanhol do século 16? Você não é só um ladrão de túmulos, afinal, hein? Vem aqui. Estátua de ouro. Peso. 20 arrobas. São mais de 300 quilos. Só pode ser isso. Uau. Aí está. Essa coisa, na real, é bem assustadora. É o último registro? É de alguém especial? O quê? Ah, é. Tipo, dá pra chamar, sim. Ah, achei que você era do tipo de cara que tinha uma mulher em cada lugar. Bem que eu queria. Não, esse era o anel de Francis Drake. Eu, sabe, eu herdei ele. Sig Parvis Magna? A grandeza de começar pequeno era o lema dele. Olha só a data. 29 de janeiro de 1596. Um dia depois da suposta morte dele. Espera, o que são esses números aqui? Coordenadas. Direto da costa do Panamá. Ah, então assim encontrou o caixão. É, é isso aí. O Drake deixou essa pista pra mostrar o local exato do Tum. Pra alguém inteligente o suficiente entender tudo. É, boa tentativa. Mas ainda vamos atrás daquele barco. É, eu acho que isso é o mais perto que vamos chegar de Eldorado. Já deixa eu ir de boa aqui, que aqui tá cheio de inimigo, cara. E tem um granadeiro ali em cima. Tem que tomar cuidado com ele, mano. Ah, que tal esse? Pegamos ele. Você já tá... Filho da puta! Ah, estão eles! Olhar devagar aqui, porque ali em cima tem um morteiro, mano. Eita porra! Nossa, ainda bem que não acertou, doido. Já dá vários tiros no corpo pra ele morrer logo. Opa! Tem mais um vagabundo aqui. Eita porra! Não tô vendo nenhum barco nele. Acho que perdemos a nossa chance. Não, lá tá ele. No outro lado do porto, vem. Ei, quer saber? Quem sabe eu espero aqui e você pode... dar a volta e vir me pegar? Isso quer dizer que ela vai te deixar falando, otário. Eu porra... Eu mas feliz. Posso olhar para você. Filho! Ah! 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 Parece que eu tava adivinhando que ia vir um NPC aqui, hein, mano. Mas é que sempre vem. Essa parte aqui, ficam os NPC ali. To the bay. To the bay. To the bay. Então é isso aí, rapaziada Finalizamos mais um capítulo, próximo episódio Capítulo 11 Cercado, espero que tenham gostado Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí Pra você não perder o próximo episódio E tamo junto, família Fica todo mundo com Deus aí, tá? Um forte abraço, tamo junto E é nóis